Música Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e também no nosso Vale do Taquari E nesta sexta o tempo muda, por conta desse calor dos últimos dias a grande concentração de umidade favorece a entrada de uma frente fria na região e aí a gente já sabe, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas durante todo o dia Não vai ser uma chuvarada, a estimativa que se tem é de apenas 2 milímetros de chuva Pode ser pancada, uma pancada ou chuviscos ao longo do dia com possibilidade de trovoadas, tempo mais encoberto e até abertura de sol É aquele clima de transição que a gente está chegando já no fim do verão e está encostando já no outono, então o clima também começa a se modificar Vamos ver como ficam as temperaturas nesta sexta-feira Em Lajeado o dia amanhece com sol, mas a chuva vem ao longo da sexta-feira a qualquer momento A mínima prevista é de 21 graus e a máxima chega aos 32 graus Ainda fica quente nesta sexta-feira Em Estrela o dia também começa com sol, mas a chuva também é inevitável Ao longo do dia vai chegar com trovoadas também O dia começa com 20 graus em Estrela e a máxima chega aos 32 graus à tarde Este foi então o Boletim do Tempo Nós retornamos na próxima edição do programa Com a previsão completa para o fim de semana e os primeiros dias da primavera E eu, é claro, espero por você Até lá Oferecimento Se crede Gente que coopera cresce Tchau 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 Tchau